Fala pessoal, tudo bom? Vocês devem ter visto uma professora que foi agredida por um aluno e ficou muito machucada. Eu estou aqui para dizer que eu repudio esse tipo de conduta. Eu acredito que o professor tem que ter autoridade dentro da sala de aula e o aluno tem que respeitá-la, quer ele goste, quer não, para que esse tipo de coisa não volte a repetir. Mas qual não foi a minha surpresa quando começaram a circular prints do Facebook dessa professora? Ela estava incentivando, tinando sarro das ovadas que o Jair Bolsonaro e o João Doria receberam. Ela tem total direito, é o Facebook dela. E já alerto, o Escola Sem Partido de forma nenhuma avisa proibir essa liberdade de expressão que ela tem no Facebook, mas não tem na sala de aula. Mas isso aí é outro assunto. Quando o Jair Bolsonaro recebeu a ovada, o que ele falou logo de início? Ele alertou os seus seguidores para que não tivessem essa mesma conduta. E repudiou essa conduta. Isso não é protesto, né? Beira, não me entendeu, é uma agressão. Eu não recomendo que ninguém faça isso com quem quer que seja. Mas um péssimo exemplo, aquilo em todo lugar tem gente que acha dessa maneira. E eles são exatamente esse tipo de gente que me acusa de ser intolerante. Coisa que essa professora, pelo visto, não entendeu muito bem. Eu estou aqui para alertar que os professores têm que ter responsabilidade. Eles são os exemplos a serem seguidos pelos alunos. Eles não podem simplesmente expor a sua opinião ou incentivar algumas condutas que depois eles próprios serão vítimas. E nesse caso, eu fico com a opinião de outra mulher. Andréia Medrara. E o que ela falou? Ela falou que o aluno tem que ser punido. Porque se ele não for punido, ele vai voltar a ter essa conduta. Até porque ele é menor de idade. Ele só tem 15 anos. E pelo que eu vi no Facebook da professora agredida, incentivando e apoiando a Maria do Rosário, inclusive na recente condenação que o STJ deu ao Jair Bolsonaro, professora, a Maria do Rosário não vai mudar a sua opinião. Porque a Maria do Rosário é contra a redução da maioridade penal. E a Maria do Rosário, assim como a senhora, me parecem ser seguidoras de Paulo Freire, que é a favor da inversão das coisas, inversão da pirâmide de autoridade dentro da sala de aula. Pois bem, essa inversão pregada por Paulo Freire e apoiada por pessoas da mesma ideologia da senhora, se concretizou. E hoje, o aluno, que antes era o oprimido, hoje a senhora é que é a oprimida. A senhora é que está debaixo da pirâmide. Então, eu espero que nós tenhamos a noção de que o professor tem sim que ter autoridade. E que se for aberta, a torta e a direita, como se fosse voz da democracia, a opinião, levar em consideração tudo o que o aluno fala, nós teremos salas de aulas com mais professores agredidos. Então, a autoridade do professor tem que ser respeitada e tem que prevalecer dentro da sala de aula. Espero que fique esse ensinamento. De forma nenhuma, defendo que a professora tenha que ser agredida. Até porque, senão eu estaria indo contra a minha avó, que é professora aposentada, e até familiares meus, que são professores. Beleza? Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.